Olá, querido estudante da EJA, querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e talvez você não esteja acostumada a me ver aqui, né, dando aula de língua portuguesa para o estágio 1 e 2, mas é isso mesmo. Eu vou dar aula de língua portuguesa para vocês hoje, a Nádia já não pôde gravar essa aula para vocês, mas hoje eu estou aqui e eu espero que você esteja bem, desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite, viu? Espero que você já esteja aí prontinho, porque a nossa aula já vai começar. E eu vou começar me apresentando, né, porque eu sou professora também da rede já há alguns anos e apresentando a equipe que preparou essa aula para vocês, além de mim, a professora Clésia e a professora Nádia. Nós preparamos essa aula para você com muito carinho e espero que você goste bastante, porque ele está muito legal. Então vamos lá, né? Essa aula de hoje já começa com essa frase e eu acho que você já sabe do que se trata. Mais uma aula de leitura, de que ler é um grande prazer. E hoje eu quero ver se você vai conseguir acompanhar a leitura, vai ter que testar a leitura aí e conseguir ler acompanhando a minha leitura. Combinado? Vamos lá. Porque a leitura pode levar a gente para um novo nível, pode nos levar a aguçar nossa imaginação, fortalece nosso cérebro, nossa mente e realmente é um grande prazer, né? Quando a gente se dedica a isso, a leitura, a nossa vida melhora, a nossa mente fica mais leve. E nós podemos alcançar níveis melhores, cada vez melhores de conhecimento. Observe essa foto aí, gente. Olha aí, que animal é esse? Que espécie de animal são esses animais que estão aparecendo aí na sua tela? Respondeu certo quem disse que era o leão. Né? Vários leões aí na sua tela. E se você tem acompanhado as últimas aulas, você já deve... Vai dando o seu palpite aí sobre o que vai ser hoje. Você já viu um leão de pertinho? Em algum local? E que local foi? Eu nunca vi, eu já fui no zoológico para tentar ver, mas nem assim eu consegui. Você já viu? Porque o leão, ele é um animal típico da África. Ele não é um animal nativo do Brasil, ele é nativo da África. E ele é nativo da África, é um felino, uma espécie desse... De felino, né? Essa espécie de animal. E o que ele representa para você? O que é que um leão, essa espécie de animal representa para você? Em muitas culturas ele representa a força. Ele é chamado de rei da selva, justamente por representar a força, o poder. E para você ele representa isso também? Pare aí, para você, quando você pensa aí nesse animal, o leão, que palavras que vem na sua cabeça? Essa é a representação do leão para você. E aí, a nossa primeira música que nós vamos, né, que nós vamos ler, que você vai ler aqui comigo, é sobre ele, sobre esse animal. O leão. Você já ouviu essa música? O leãozinho? E que começa assim, Gosto muito de te ver, leãozinho. Conhece essa música? Olha, quem tem a minha idade aí, de 30 para cima, já, com certeza, já ouviu essa música. Vamos lá. Eu vou cantar a música e eu quero ver se você já está bom de leitura. Para acompanhar o que eu estiver cantando, você vai lendo aí. Combinado? Ah, esse vai ser o desafio de hoje. Vai começar aqui, ó, onde eu estou apontando. E aí, à medida que for passando, eu vou passando aí. Vamos lá? Três, dois, um, vai começar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando o meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele e ao léu. Vamos lá. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele e ao léu. E aí ele repete. Gosto muito de você, leãozinho. E aí, você conseguiu acompanhar a leitura enquanto estava cantando? Olha, se você conseguiu, você já está ficando fera na leitura, viu? É, porque não é fácil não. Você acompanhar uma música lendo? Então, parabéns pra você, viu? Se você conseguiu. Muito bem. Olha, eu fiz esse esforço de cantar uma música aqui na frente de vocês. Oh, meu Deus. Fiquei tímida, mas... Por vocês eu vou fazer isso, viu? E espero que você faça aí o desafio, viu? De tentar ler a letra da música enquanto eu estou cantando aqui. Porque eu estou fazendo um esforço. E aí você faz o seu esforço aí também. Ai, Caetano, me perdoe por... Não cantei essa música direito, mas enfim. Então, e aí? Gostou da música? Eu achei muito legal. E ele descreve, né? Traz aí essa música. E nós vamos ver um pouquinho... Vamos conhecer um pouco da história do autor dessa música. Que é Caetano Veloso. Que é da nossa terra. Nasceu aqui na Bahia. Vamos conhecer ele. Olha aqui. Caetano Veloso. Olha ele aí. Ele é um músico brasileiro. Que nasceu em 1942. Um dos criadores do movimento tropicalista no Brasil. Sendo um dos músicos mais influentes do país. Criou e cantou canções de destaque. Como Sozinho. Que ele é um intérprete. Leãozinho. E Alegria, Alegria. Leãozinho é essa que nós acabamos de cantar. E várias outras canções de Caetano Veloso. Que são famosas até hoje. Olha que ele nasceu em 1942. Então, provavelmente, ele já tem mais de 50 anos de carreira. Caetano, Emanuel, Viana, Teles Veloso. É o nome completo dele. E ele nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. No dia 7 de agosto de 1942. Filho de José Veloso. Funcionário dos Correios e dos Telégrafos. E de Dona Canô. Com 14 anos, foi com a família para o Rio de Janeiro. Estava sempre nos programas de rádio. De César de Alencar, Manuel Barcelos e Paulo Gracindo. Uma das músicas mais famosas de Caetano Veloso. Alegria, Alegria. Foi apresentada no Festival da Record. Do ano de 1967. A canção foi um marco do movimento tropicalista. Que teve Caetano Veloso, Gilberto Gil e os mutantes como alguns dos seus líderes. A letra, extremamente contemporânea e com toques da cultura pop. Foi rapidamente abraçada pelo público. E Alegria, Alegria. Virou logo um enorme sucesso. Com Revolucionária Letra, de Caetano Veloso. Se inicia conversas que sugerem liberdade. Apesar do duro contexto político do país na época. Nessa época em que essa música foi lançada. Essa música Alegria, Alegria. O Brasil estava vivendo a ditadura militar. E esse movimento tropicalista trazia justamente isso. As músicas como forma de protesto contra esse governo autoritário. E aí eles traziam as mensagens contra esse governo na letra das músicas. De uma forma, usando o sentido, usando a linguagem figurada, no sentido figurado. Para também não ser preso, não ser retaliado. Porque estavam falando contra o governo. Mas essa era a forma que eles tinham de expressar sua opinião contra... Outra, que era contrária àquele modo de governo. Em 1960, a família, que tinha ido para o Rio de Janeiro, voltou à Bahia, indo morar em Salvador. Nessa época, Caetano Veloso ganhou um violão e passou a cantar com sua irmã Maria Betânia em bares de Salvador. Ingressou na faculdade de Filosofia na Universidade Federal da Bahia e participou do show, nós, por exemplo, ao lado de Gal. De Gal Costa, Gilberto Gil, Betânia e Tom Zé, na inauguração do Teatro Vila Velha. Olha aí, então, em todo esse percurso aí, aos meados dos 18 até os 22 anos, foi quando iniciou a sua carreira. Ele ganhou o violão e foi tendo esse início aí na carreira ao lado de sua irmã Maria Betânia, Gal Costa, que também é da sua família. Caetano voltou para o Rio de Janeiro acompanhado da irmã, convidada para participar do show Opinião. Em 1967, ao lado de Gal Costa, Caetano grava Domingo, seu primeiro disco. A música Alegria, Alegria é classificada em quarto lugar no terceiro festival de MPB da TV Record. Olha aí, mais um marco na sua carreira, né? Com essa mesma música aqui, Alegria, Alegria, que já tinha se tornado um sucesso, é classificada em quarto lugar no festival de MPB da TV Record. E olha aí, muita gente critica, né? As pessoas que não ganham primeiro lugar. E Caetano Veloso ficou aí famoso com a música em quarto lugar. Então, o importante foi o quê? Que ele se dedicou. Que ele deu o seu melhor e fez a música, fez o melhor, deu o melhor dele fazendo essa música. Que está aí, marcou uma geração e muita gente conhece essa música até hoje. Em 1967, Caetano Veloso se apresentou no terceiro festival da música popular brasileira da TV Record. Quando cantou Alegria, Alegria, acompanhado pela banda de rock, os Beat Boys, incomodando os conservadores. Mesmo assim, conquistou o quarto lugar, se tornando o marco inicial do tropicalismo. Movimento que participavam Caetano, Gil, Gal, Tom Zé e Torquato Neto. O que unia ritmos regionais e guitarras elétricas, que transformou a MPB. Então, apesar de ganhar o quarto lugar e tudo, essa música foi o marco de um novo movimento na música. Olha só que... Imagina se ele não tivesse ido à frente. Ah, porque eu ganhei o quarto lugar, beleza, eu não ganhei o primeiro. Olha aí a importância da gente valorizar as nossas conquistas e seguir em frente. Ele seguiu em frente com a sua música e deu início a esse movimento, junto com seus companheiros. Em 1969, Caetano Veloso é preso pela ditadura militar, acusado de ter desrespeitado o hino nacional e a bandeira. Em 1969, parte para o exílio em Londres. Nesse período, ele grava Caetano Veloso, no seu disco, em 1969, e London, London, mais um disco em 1971. Volta ao Brasil e no ano seguinte faz show em Salvador, ao lado de Chico Buarque. Em 1973, lançou Araçá Azul e produziu shows para Maria Betânia, Gal Costa, entre outros. Em 1976, Gal, Gil e Betânia formam o grupo Doces Bárbaros e gravam os mais doces dos bárbaros e excursionam por todo o Brasil. Então, em 1969, a ditadura fazia isso, mandava para fora do país, isso que era o exílio. A pessoa não podia entrar no seu próprio país, não podia viver mais no seu próprio país. Então, era exilado, era mandado, expulso do Brasil, durante a ditadura, era expulso do Brasil e acabava tendo que morar em outros países. Se tivesse, se tivesse onde ficar em outros países, beleza, se não tivesse, ia ter que se virar. Porque se ficasse no Brasil, ia ficar preso e podia correr o risco até de morte. Então, por isso que a pessoa acabava exilada, porque não tinha o direito de ser um cidadão brasileiro. Mas aí, com o fim da ditadura, ele volta ao Brasil e continua o seu trabalho na música, né? Produzindo shows, gravando discos. E aí continua fazendo sucesso. Como um artista talentoso que ele é. Na década de 80, Caetano Veloso continuou fazendo shows e lançando discos. Entre eles, Outras Palavras, em 1981. Caetano Near, em 1985. E Totalmente Demais, em 1986. Ao lado de Chico Buarque, apresentou na televisão o programa Chico e Caetano, onde cantava e recebia convidados. Olha só. Começou cantando nas rádios, participando de festivais. E aí, depois, foi ganhando toda uma repercussão até apresentar um programa na televisão. Um programa com seu nome na televisão. Foi correndo atrás do seu sonho. Apesar de ter feito uma faculdade para outra coisa, que era filosofia, continuou seguindo atrás do seu sonho da música. É uma abolição para nós, que podemos deixar os sonhos de lado, né? E não devemos fazer isso. Vamos conhecer agora a música que ganhou o festival, que se chama Alegria, Alegria. Você vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma dinâmica. Enquanto estiver a música cantando, você vai lendo e acompanhando. Quero ver se você já ficou craque aí na música. Vou preparar aqui a minha voz. Vamos lá. Essa música se chama Alegria, Alegria. E ela começa aqui, nessa frase. Caminhando contra o vento. Vamos lá? 3, 2, 1. Caminhando contra o vento. Sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes. Espaço, nave, guerrilhas. Em cardinales bonitas. Eu vou. Em cara de presidentes. Em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras. Bomba e Brigitte e Bardot. O sol nas bancas de revista. Me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes. Os olhos cheios de cores. O peito cheio de amores bons. Eu vou. Por que não? 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 Ela pensa em casamento. Eu nunca mais fui à escola. Sem lenço e sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento. E uma canção me consola. Eu vou. Por entre fatos e nomes. Sem livros e sem fuzil. Sem fome e sem telefone. No coração do Brasil. Ela nem sabe. Até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. O sol é tão bonito. Eu vou. Sem lenço, sem documento. Nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. amor, eu vou. Amor, eu vou. Por que não? 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 E aí? Conseguiu acompanhar? Essa daí foi mais rápida, viu? Eita, meu Deus. Virei cantora agora. E aí, você conseguiu acompanhar a leitura? Espero que sim. Se você conseguiu, você já foi, já melhorou bastante. Porque essa música é mais rápida. E aí você percebeu o que ele foi falando, né? Que falou dos Cusins. E aí foi uma referência à guerra, uma referência à ditadura, né? De que nunca mais foi a escola. Justamente porque há uma crítica à educação da época, que era também militarizada. E várias outras críticas a essa da época, né? E aí nós ficamos com essa, com essa música. E aí eu espero que você depois procure, pesquise aí para escutar essa música no original. O próprio cantor cantando, você vai ver que é muito melhor. E espero que vocês tenham se interessado. Porque nós estamos trazendo para vocês novos estilos musicais. Porque trazer, buscar coisas novas é sempre interessante. É sempre bom a gente procurar novas informações, novas coisas e novos estilos musicais. Se você gostou das músicas do Leãozinho, essa daí, Alegria Amigria. E tem várias outras músicas de Caetano Veloso, que são muito agradáveis. Muitas pessoas gostam. E quem sabe você gosta também. E é um ótimo exercício de leitura, você escutar a música e ler a letra. Por isso nós trazemos essa dica aí para vocês. Esse exercício de leitura, de ouvir a música e ler. Então, vamos deixar essa dica aí para você. E essa dica desse cantor tão talentoso, que fez sucesso durante tantos anos e até hoje faz aqui na música do nosso Brasil. Porque, com uma letra assim, tão grande e complexa, você vai treinar muito melhor do que uma música que a letra é pequena e repetitiva. Não é verdade? Então, gente, a nossa mensagem de hoje é isso. Que você busque diversificar o seu gosto musical, as músicas que você conhece. E que a música também é um texto. Apesar da gente sempre, principalmente, só ouvir a música, ela também tem uma letra, tem um texto que merece, que pode ser lido. E eu vou reforçar. E um outro exercício que você pode fazer é pegar uma música que você gosta, colocar para tocar e tentar anotar aquela letra ali só de ouvir. É um exercício maravilhoso, porque você vai treinar o seu ouvido e a sua escrita. É muito bom você fazer isso. Principalmente você que está nessa fase de aprender a leitura, que você ainda não se sente seguro com a leitura, com a escrita. Faça esse exercício. Tanto de ouvir a música e ler, quanto de ouvir a música e tentar escrever aquilo que o cantor está cantando. Ok? Vou deixar aí essa dica aí com você. E, para terminar, mais uma mensagem aqui. Vou deixar uma mensagem para você. Nós queremos deixar uma mensagem para você. De que as oportunidades multiplicam-se à medida em que são agarradas. Ou seja, se aparece uma oportunidade, você agarra. Ela vai abrir portas para outras oportunidades aparecerem. E, às vezes, a oportunidade não precisa nem ser uma coisa grandiosa. Olha o emprego que apareceu. Alguém me chamou para fazer alguma coisa. Às vezes, a oportunidade é exatamente isso. A pró dando uma dica de como eu posso melhorar a minha leitura. Isso é uma oportunidade. E aí, você vai agarrar essa oportunidade? Ou você vai deixar ela passar como só mais uma coisa que a pró falou. Entrou por um lado e saiu pelo outro? Aí é você que decide. Eu espero que você tome a melhor decisão. Que você tenha gostado da aula de hoje. Um abraço. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.